O Ungawa implementou um projeto de construção de oito blocos sanitários em oito escolas, sendo seis blocos sanitários na localidade de Xecua e dois blocos na localidade de Xixangue, que compõem oito blocos sanitários no posto administrativo de Calanga. Nós tínhamos sanitários em situação precária, mas já com a vinda do Ungawa e com essa implantação do bloco sanitário, já o cenário é diferente, as crianças já sentem-se à vontade. É com alegria que recebemos este projeto da Ungawa.